A JSD nunca teve medo de nada. A JSD foi sempre à alavanca do PSD. O Governo só está a fazer o fácil, a empurrar com a barriga todos os problemas difíceis, a dizer que sim a todas as corporações. Não há reformas, não há mudanças, continua tudo por fazer. As coisas difíceis estão todas por fazer. Este é o cúmulo do desqueiramento. Utilizar fundos comunitários que eram para investimento público para pagar despesas do Estado e reduzir assim o déficit orçamental. O PSD é um partido dinâmico, que nunca gostou de ficar parado. Somos um partido que não tem medo dos desafios nem das dificuldades. Mas temos um líder disponível para fazer o difícil, aquilo que os outros não têm coragem de fazer. Um líder que defenderá sempre o interesse nacional à frente do interesse partidário. A vossa força e vitalidade serão decisivas para a vitória do PSD nas próximas eleições. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto